O paleontólogo americano Robert De Palma diz ser capaz de descrever os minutos após o devastador impacto de um asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos. Em 2012, ele começou a procurar um sítio perdido, conhecido como Tânis, na Dakota do Norte, uma zona famosa entre os caçadores de dinossauros na formação Hell Creek. Com a ajuda de várias pessoas, De Palma descobriu um extrato de 1,30 m de fósseis de peixes inteiros, árvores e moluscos presos em sedimentos e ligados entre si com uma densidade sem precedentes. O que temos preservado neste local é uma onda massiva de água que surgiu terra adentro e essencialmente enterrou qualquer animal ou planta à vista naquele momento, em uma unidade de camadas de lama e areia. E o que essas camadas nos dizem é essencialmente momento a momento o que ocorreu logo após o impacto. O estudo foi publicado por De Palma e outros 11 cientistas pela Academia Americana de Ciências e o texto era muito esperado para se verificar o rigor científico das conclusões que o mundo da paleontologia tem escutado em conferências nos últimos anos. O artigo gerou ceticismo em alguns especialistas, mas tem credibilidade também pela participação de Walter Álvares, pai em 1980, da teoria de que um asteroide havia causado a extinção em massa. Não conheço nenhum outro local do mundo como esse que registra os eventos de tempo nessa escala dentro do registro dos sedimentos. O asteroide caiu a 3.050 quilômetros do local onde se formou a cratera Chicxilub, onde hoje é a Península Mexicana de Yucatán. Os cientistas dataram muito tempo depois deste impacto, que gerou um tremor de magnitude extraordinária e esfriou o solo do planeta sob um manto de pó ao expulsar milhões de toneladas de partículas para a atmosfera. Isso impossibilitou a fotossíntese e extinguiu 75% das espécies terrestres, incluindo os dinossauros e abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos.